O Superior Tribunal de Justiça decidiu afastar a legitimidade de netos em pedido de anulação de doação de bens. A decisão foi dos ministros da quarta turma, que mantiveram a sentença da segunda instância e afastaram a legitimidade de netos para sucederem o avô em uma ação para revogar a doação de três imóveis à filha adotiva. A filha adotiva era a única herdeira do casal e ia receber os imóveis para evitar um futuro processo de inventário. Mas depois da doação, o idoso alegou que a beneficiária os abandonou, demonstrando ingratidão. O homem então entrou na justiça para que a filha adotiva não tivesse mais o direito de receber os bens. Mas o homem faleceu durante a ação e os netos, filhos da herdeira, pediram para dar continuidade ao processo como sucessores. Como o pedido deles foi negado nas primeiras instâncias, eles recorreram ao STJ. O relator, ministro Raul Araújo, também negou o pedido. Para o ministro, os netos alegaram ter sido prejudicados, mas, na verdade, deixaram de divergir do principal fundamento da decisão de segunda instância, que se baseou na falta de legitimidade dos descendentes para suceder processualmente o avô.